Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito da próxima temporada, que já vai ser lançada amanhã. E desde ontem, depois do evento ao vivo, o dispositivo, a Epic Games vem mandando vários teasers, dando dicas de coisas que vão ser lançadas na temporada 3 desse capítulo 2 do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os teasers que eles lançaram depois do evento. Olhem só, até o momento aqui da gravação desse vídeo, 6 teasers já foram anunciados pela Epic Games. O primeiro deles foi esse aqui, manos, como dá para ver, aparece uma mira, aparentemente, e ali tem um pedaço de ouro, alguma coisa dourada, tá ligado? E logo que esse teaser foi lançado, o pessoal já estava comentando que é o tridente aí do Aquaman. E realmente, logo depois foi divulgado o segundo teaser, né, como dá para ver na tela, é o tridente do Aquaman. Tem um pessoal comentando que pode ser do Poseidon, só que, manos, não é do Poseidon, tá? Na verdade, é confirmado que é do Aquaman, por conta de três motivos. Bom, um deles é porque aquele informante anônimo falou para a gente, né, um bom tempo atrás, que a skin do Aquaman vai ser lançada na próxima temporada, sendo a skin secreta, e agora apareceu o tridente, então quase certeza que realmente é do Aquaman. O segundo motivo é por conta, né, aí que o Aquaman, ele faz parte da DC, e a DC já fez parceria com a Epic Games, ou seja, isso também faz muito sentido. E o terceiro motivo é que o Jason Momoa, né, que é o ator que interpreta o Aquaman, né, no filme todo mundo tá ligado, ele colocou lá no seu Instagram, nos stories, como dá para ver na tela, essa imagem do teaser e marcando Fortnite, ou seja, né, confirmando que sim, a skin do Aquaman vai ser lançada na próxima temporada do jogo. Agora, não sabemos se a skin vai fazer parte do Passe de Batalha, vai ser lançada na loja, ou realmente vai ser a skin secreta. E eu tô acreditando que vai ser a skin secreta, já que o informante anônimo até o momento acertou tudo o que ele falou, tá ligado? Então fiquem espertos, a skin do Aquaman possivelmente vai ser a skin secreta da próxima temporada, e isso também faz muito sentido, já que o tema do jogo vai ser de água e tudo mais. E uma coisa muito interessante também desse segundo teaser, é que esse tridente tem um pessoal comentando que pode ser também um item que vai ser lançado, no caso, um item mítico. Porque, tipo assim, nessa temporada, seis itens míticos foram colocados aí no jogo. A desempuxadora, a Scar, a metralhadora de tambor, a minigun, o arco da tenitina, e também o rifle de assalto pesado. Na verdade, na metade dessa temporada, eles também colocaram as pistolas míticas aí do Deadpool. E tudo indica que na próxima temporada, os chafões e os capangas vão ser removidos do mapa, e junto com eles, vai ser removido também as armas míticas. Então, quem sabe, a Epic Games está pensando em colocar no jogo, né, outro item mítico, sendo ele, aí, o tridente do Aquaman. Claro que isso aqui não é confirmado, apenas uma teoria da comunidade, mas eu espero que o tridente não seja uma arma mítica, porque me lembra bastante a lâmina do infinito lançada lá na sétima temporada, que causou muita polêmica, era um item extremamente apelão, mas, como eu disse, apenas uma teoria da comunidade não é nada confirmado. E quem sabe também o tridente, né, vai ser uma picareta no jogo, no caso, é claro, a picareta da skin do Aquaman. Bom, olhem só, o terceiro teaser anunciado pela Epic foi esse aqui, que mostra uma lua, aparentemente, logo que esse teaser foi anunciado, o pessoal estava comentando que poderia ser uma mochila, uma picareta, alguma coisa do tipo, e logo depois, o quarto teaser foi anunciado, que mostra essa imagem um pouco mais de longe, e dá pra notar que mostra uma skin de astronauta. Não sabemos se é uma skin feminina ou masculina, né, afinal, está no traje de astronauta e está segurando uma lua, tá ligado? Não sei se essa lua é uma mochila, aparentemente sim, uma mochila, tá ligado? Mas, enfim, o que interessa mesmo dessa imagem é a skin de astronauta. E uma coisa muito, muito interessante é que aquele informante anônimo falou pra gente há um tempo atrás que na próxima temporada vai ser lançado a versão feminina da skin do Dark Voyager, que, no caso, é essa skin aqui, manos. E o traje, né, que mostra no teaser é realmente muito parecido com a skin do Dark Voyager, então, realmente, ele pode estar certo na próxima temporada, pode ser lançado no passe-batalha, uma versão feminina dessa skin que foi lançada há muito tempo atrás aí no jogo, mas, por enquanto, né, como disse, nada 100% confirmado. E um detalhe interessante dessa skin de astronauta é que ontem, né, durante o evento ao vivo naquelas cenas, aí que a gente estava, né, dentro da sala do Jonesy, lá na parede, né, mostrava num quadro o Jonesy do lado, né, de um astronauta. Então, quem sabe, essa skin é que aparece no quadro, mas é apenas uma teoria, né, como disse, nada 100% confirmado ainda. O quinto teaser anunciado pela Epic foi anunciado hoje de manhã, e como dá pra ver, né, mostra ali, aparentemente, um barco, né, todo destruído, alguma coisa do tipo. E logo depois, dá pra ver essa mesma imagem um pouco mais de longe, e dá pra notar que aparece ali um local, né, que vai ser adicionado no mapa aí da próxima temporada. E um detalhe muito interessante, como dá pra ver na tela, aparentemente, esse mesmo barco pode ser encontrado atualmente lá do lado da plataforma. Então, pelo jeito, a plataforma, ou uma área, né, perto aí desse local, vai mudar bastante na próxima temporada, então já fiquem preparados. Então, manos, até o momento, né, como eu disse, todos esses seis teasers foram anunciados pela Epic Games, mostrando o tridente do Aquaman, uma skin de astronauta, uma lua, né, que também pode ser um item lançado na próxima temporada, e um novo local do mapa aí na próxima temporada. Então, fiquem espertos, porque hoje, né, provavelmente aí nas próximas horas, mais teasers vão ser anunciados pela Epic Games, e lembrando que quando o teaser já é anunciado, eu já tô divulgando lá no meu Twitter, então se você quiser me seguir, né, fique à vontade aí também. E só pra encerrar aqui o assunto dos teasers, uma coisa muito interessante também, é a mira que aparece em todas as imagens. Dá pra ver que em todos os teasers aparece uma mira, e ninguém tá falando muito sobre isso, manos, mas com certeza é um detalhe bem interessante colocado pela Epic Games também. Quem sabe essa mira é de um item, né, que vai ser lançado na próxima temporada, uma nova sniper, um novo binóculo, alguma coisa do tipo. É claro, né, que não temos 100% de certeza, mesmo assim, é um detalhe bem interessante também. Então, se você tem alguma ideia de qual item pode ser, né, fica à vontade para deixar nos comentários também. E, bom, agora mudando de assunto, saindo um pouco aqui dos teasers, eu quero falar sobre o evento ao vivo que aconteceu ontem à tarde, o evento final dessa temporada, o Dispositivo. Ontem eu postei um vídeo no canal, mostrando todos os segredos encontrados nesse evento, só que uma coisa muito interessante, é o local que aparece, né, quando a gente tá naquela sala do Jonesy, na visão em primeira pessoa do personagem. Tipo assim, se vocês entrarem no modo replay, é meio bugado, né, você acessar o drone livre durante aquelas cenas, só que, tipo assim, de vez em quando você consegue meio que dar uma olhada no local, né, lá naquela empresa do Jonesy, vou dizer assim, e como dá pra ver no vídeo de fundo, tem uma cena da Genesisy que dá pra gente perceber que as pessoas que passam atrás do Jonesy, todos os homens, né, no caso, são a skin do John Wick, tá ligado? Ou seja, foi apenas uma skin reutilizada pela Epic Games, já que o John Wick, né, usa Terno e tudo mais, então eles pegaram a skin só pra colocar de fundo, né, durante essa cena aí do evento ao vivo, e numa hora, né, que o Jonesy fala com a Genesisy, que aparentemente é só ajudante, alguma coisa do tipo, ela passa do seu lado, e é essa skin aí, né, como dá pra ver na tela, que também já foi lançada no jogo há um bom tempo atrás. Então, se vocês estavam se perguntando, né, se nessas cenas apareceu algum easter egg, né, atrás do Jonesy, alguma coisa do tipo, não, não tem nada de mais, são apenas texturas e skins reutilizadas pela Epic Games para colocar nessas cenas durante o evento ao vivo, ok? Mas um detalhe bem interessante, com certeza, é que a Genesisy, eu acho que vai ser lançada na próxima temporada, afinal, ela conversou, né, com o Jonesy durante essa cena do evento ao vivo, então eu tô apostando que sim, a Genesisy vai ser uma nova skin lançada aí na próxima temporada do jogo também. E aproveitando aqui o assunto do evento ao vivo, olhem só o que eles colocaram ontem lá no Twitter, comentando sobre o número de espectadores aí do evento. Ficamos impressionados com a resposta ao evento ou dispositivo. Com 12 milhões de jogadores, limitamos a participação para garantir estabilidade. Enquanto 8.4 milhões de pessoas assistiam ao vivo na Twitch, mais no YouTube. Conforme expandimos os limites do que os eventos ao vivo podem ser, estamos melhorando os sistemas para que mais de vocês possam aproveitá-los dentro do jogo. O dispositivo prepara o terreno para o lançamento da temporada na quarta-feira. Mal podemos esperar para que vocês mergulhem nessa. Então o evento foi um grande sucesso aí no número de espectadores, apesar, né, de ter acontecido numa segunda-feira à tarde, que não é a melhor hora, né, nem a melhor data para se acontecer um evento ao vivo, né, mesmo assim, foi um evento de grande sucesso novamente aí no Fortnite Battle Royale. E pelo jeito, eles estão melhorando os servidores, né, para futuros eventos ao vivo. Eu não consegui entrar ontem no evento, né, apesar de eu ter entrado 40 minutos antes aí no jogo, eu não consegui logar, né, porque naquele momento os servidores já tinham sido fechados. Teve um pessoal que comentou que entrou depois que eu, e mesmo assim, né, conseguiu assistir o evento, eu não sei como, né, mas enfim, eu não consegui assistir, né, mesmo entrando 40 minutos antes. Então espero que nos próximos eventos ao vivo os servidores já estejam capacidades, né, para todo mundo poder assistir e não ter problema nenhum, né. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a mudança na tempestade. Bom, vocês estão ligados, né, que logo depois do evento ao vivo, a tempestade do jogo, né, mudou completamente, virou água, basicamente. E olhem só o que eles colocaram lá no Twitter a respeito de um bug dessa nova tempestade. O dispositivo que o Midas ativou impactou diversos modos. Para resolver isso, desativamos temporariamente a movimentação dos círculos da tempestade no modo Arena. Observação, alguns mapas do modo criativo podem ser afetados temporariamente. Informaremos vocês assim que forem reabilitados. Então se você joga bastante o modo Arena, tá aí um bug bem importante da tempestade, e esse bug, né, possivelmente já vai ser corrigido amanhã no lançamento da próxima temporada. Afinal, a tempestade mudou completamente, né. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera aí da próxima temporada, se você tá no hype ou não, qual você acha que vai ser o tema principal. Bom, a gente sabe, né, que o tema vai ser de água e tudo mais, mas também comente a sua teoria a respeito dos seis teasers anunciados até o momento pela Epic Games, mostrando a skin do Aquaman aparentemente no seu tridente, skin de astronauta, uma lua, um novo local no mapa, enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nessas últimas novidades, né, e paradas importantes aí a respeito da próxima temporada do jogo, que já vai ser lançada amanhã. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!